O Cássio não tem com quem sair jogando, finalmente encontra ali na frente o Juan Pelo Palmeiras, um pelo Santos, um pelo Cruzeiro e um pelo próprio Corinthians E vai o Corinthians, Juan rolou para Guedes Voltou na frente, passe de calcanhar do Juan Era para o Roger Guedes, aí o... Apareceu o Juan, dominou, tentou girar, foi para o fundo o Juan E acabou o campo Lá na Liga Arena Pega realmente o jogador de surpresa, porque você acha que a bola não vai chegar e ela vai viajando O moleque é abusado, o moleque é abusado, um fortunista, né? Fez o papel do que fazer Vai acontecer em Barcelona, por um valor de cerca de 35 milhões Né, aumentar a grana, hoje... Esse não é o jogo Miro, ajeitou Juan, na área, o toque de cabeça do Maicon Uma no gol e uma bloqueada, foi essa aí Deixa eu ver aqui, o Juan levantou E que dá para ver claramente a bola chapada na linha, então por isso que o VAR informou o Wagner Vem todo o Brasil na TNT Sports, deixa eu ver o levantamento para a área, um pouquinho do Caetano Começando a décima segunda rodada do Brasileiro Só faltava essa, né? Não é possível Naquela falta que o Bandeira deu do Vitor Juan Oliveira, camisa 33, para a entrada A semana inteira, fiquei esperando Pra se ver corriga, pra se ver jogando Quando a gente ama, não é de esforço Pra se ver jogar, se ver jogar, se ver jogar Juaj. approval A Jannah A Jannah A Jannah A Jum